Essa cidade não tá de brincadeira. Nem quem mora na zona rural tá livre da ação de assaltantes. Nem quem mora na zona rural tá livre da ação de assaltantes. Homens vestidos com coletes da Polícia Federal. Invadem fazenda. Eles invadiram uma fazenda. Renderam trabalhadores. E realizaram o assalto. Muito bem. Policiais do Batalhão de Operações Especiais. Fizeram varredura no local na noite de ontem. Ei, ei, ei. Não tá brincadeira, hein? A barra tá pesada, a chapa tá esquentando. É verdade. Cadê a repórter Lenilda Cavalcante no monitor com essa informação? É com você, Lenilda. Edivaldo Souza, pra você ter uma ideia da situação da insegurança ou da violência no estado do Acre, em especial na cidade de Rio Branco, Na tarde desta quinta-feira aconteceu o inesperado. Moradores do ramal Olho d'Água, que fica localizado no quilômetro 80 da estrada Transacriana, mais 12 quilômetros de ramal, eles receberam uma visita nada convencional e inesperada no início da tarde. Quatro homens, usando o colete da Polícia Federal, foram até uma fazenda, onde se apresentaram como policiais federais, renderam todo mundo, inclusive utilizavam algemas, e eles chegaram, renderam todo mundo. Primeiro se apresentaram como policiais federais, evidentemente, chamaram todos, reuniram as pessoas que estavam na fazenda, renderam todos, amarraram, amordaçaram, em seguida saquearam tudo. As informações é que esses criminosos, eles estariam em um veículo Fiat branco e teriam uma moto de cor vermelha como suporte. Nós vamos conversar com o subtenente do BOP, ele que tem mais informações. Sub, eles estariam usando o colete da Polícia Federal, utilizavam algemas e passaram por policiais federais. É, exatamente, eles estavam usando, conforme informações colhidas no local, eles estariam usando colete da Polícia Federal, algema, e chegaram na propriedade, deixaram todo mundo amarrado, e fizeram, praticaram o roubo e saíram em fuga. A polícia, utilizando um veículo, Fiat Uno, a placa não foi possível pegar, e uma moto twist vermelha, dando a cobertura. A polícia bateu o ramais, a polícia entrou em todos os lugares, mas infelizmente não conseguiu obter êxito. Correto, Leonid, a gente fez um patrulhamento no ramais, e em decorrência da hora também, não foi possível a gente obter maiores informações. Mas de forma que o veículo e a moto não foi localizado. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta.